TROP FDG MANO RICO E ALEMÃO É nóis por nóis, mesmo sem ninguém pra dar apoio Moleque da leste anda só ou de coboio Com um brilho no olho, os que brilham a mente Mas não mostram os dentes, postura de comadente Focar pra frente, acumulando conhecimento de duas décadas Formulando pensamentos, deixando pra trás atletas Que pegam leve nos treinamentos Neguinho mata sede, com o próprio suor vai vendo Rachando espelhos, sem pensar no set de azar Mãe de joelhos, rezando pra que nem uma bala possa me encontrar Pra que eu possa chegar, tem que atravessar o mar vermelho Sem mãos e as pra apoiar Hackbacks e tracks, colar no movimento Esse som que vai abrir, olho de vários Fica esperto, fica atento TROP FDG, alemão, mano rica O rap tá com nós a cada esquina da street Fortalecendo a cada mano que contou comigo Meus versos embaixo de chuva, pulou precipício Aí é foda, nós fazendo rap com esperança Esse sonho tá com nós, é desde criança Se brilha oportunidade, agarro e vencerei Tô sabendo que um dia eu chego lá Isso eu sei, trago a paz entre rimas e linhas do meu caderno Chega de ficar calado, eu quero é manifesto Um furacão de rimas passando pela cidade Feche bem a sua casa, pois lá vem a tempestade Embalada pelo vento, como comenta vai a mil Derrubando as só cidades que habitam no Brasil Afasta o mal pra entrar na festa Onde tem a gente invade, somos donos da batina Covarde nem entrar no clima Uma vela de ouro, bem de estilo diferente, estilo diferente Bem somatíssima, de vida, vibe, a vibe dos manos Os manos do rap, do Dunas, enfim Hey, dali aqui a força da união não se descreve Admiro aquele que percebe Reconhece o esforço entre flores e espinho Entrar no estúdio era o meu sonho de mantinho Hey, do panca louco que me trouxe a inspiração Me juntei com os irmão, talho ré que o pancadão rola O vídeo solto, tudo louco pra rimar Uns querendo improvisar, outros vamos fazer na hora Caneta na mão, papel na mesa pra tu ver Cada rima que dá certa, um olhar é um pod play e o tempo passa Por ele, que eu digo é nossa vez Suor no rosto, sanguinário no rap É que cês louco Cês louco na contenção pra chamar de rua Os negros vem aqui com o som representando cultura Cultura mini sua, na veia que devasta Neguinho vem fazendo versos, flui como fumaça Na mente dos moleque doido daí afora Neguinho vem representando city Pelotas é zona leste É dunas na função, tá ligado, tropa FDG Mano, um rique alemão pra chamar na roda Pra fazer o som no momento Neguinho vem fazendo verso É um movimento que vem e vai Neguinho não tem paz costa Representando city Cê tá ligado, corre de rodas Na city não aguento Neguinho vem fazendo verso Esquecendo aqui do veneno É mic na mão, é verso na mente Os negros vem provando que dunas é chapa quente É nas função Passa, ninguém Vários, vários, moleque do pão Fazendo a caminhada Mas ninguém quer ver não Fudeu, tô com os meus, negou Lado a lado como o que da vida Me pensou de um soldado cansado É das tretas, cansado da violência Às vezes muito pra botar na letra Tem fita e tem que vai argumentar Quem vai tá lá pra testemunhar O cacetete e o flagrante Por nós protestar Vagabundo, calça, larga da tua agenda Pé e se dá cabelo Nego da canela Cinza, representa a vila Quando vai, deixa a sigla Mostrando que uma terça-feira Três é cica Cê nem parou pra imaginar Que é nós por nós, elas por elas Dinheiro pra quem tem demais É no paz E pra quem não teve Sempre foi guerra Morô, eu defendo o chão de terra Os moleque preto, negu E não sou a rua, eu sou favela Pra começo de assunto O neve não paga Eu devo reserva A minha, tu paga Então toma o dedo do meio Porque os moleque já juntou E quando sempre nas rodas Negou, fiscalizou Sabe ver qual é que é Sem essas de folhas Cê é caneta Neguiz, cê é pra representar Então bota as tretas Tão tudo junto B2, mic misturado Estúdio, fecha tudo um baseado Já era então Firmou negão É nóis situação Família FDG até ao fim Mano a pra outra Do meu lado Com o nome Não vou chamar do apelido Pois nós se cumprimenta Assim, negu Sabe bem qual é que é Na esquina Emocionando o verbo Sentindo Cocaína não Pra nós negão Já é situação Barrendo a sina Humildão Vou saindo então Despedindo dos meus parceiros A caminhada é longa Neguinho eu levo Um beck e um isqueiro Sabe qual é que é Pra representar Mano rico e nas produza Salve, batucá Tamo junto Lada, lada E a oportunidade é pouco Como diz o banho Então acaba Passa, neguinho Vários, vários, moleque Fazenda tá me errado Mas ninguém, ninguém não